Oi, oi gente, tudo bem? Vídeo de usadinhos da semana, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês tudo o que eu usei e como eu sei que vocês amam esse vídeo, já deixa logo o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ok? Vou começar por esse hidratante que é o Natura Todo Dia, Tâmara e Canela. Esse hidratante ele é excelente, gente, ele tem a textura leve, porém ele tem rápida absorção, ele tem ação prebiótica, que é aquela fórmula inteligente que se adapta às necessidades da pele e isso é incrível, ele deixa a pele uma seda, maravilhosa mesmo, é um hidratante sensacional e junto com ele eu usei o Splash Tâmara e Canela, que é uma delicinha, eu confesso que eu praticamente não sinto a canela nesse Splash, eu sinto mais o lado frutado, o que pra mim não é um problema, muito pelo contrário, eu até prefiro porque eu não sou muito fã de canela e perfume, gente, eu amo canela no café, no leite, mas no perfume não me agrada tanto, então eu até prefiro não sentir e essa duplinha é maravilhosa, eu gosto bastante, é um cheirinho incrível, amo principalmente agora, nessa época de outono e inverno, ele fica perfeito na pele. Usei também o Nativa Spa Kinoa, que é um hidratante muito bom, ele deixa a minha pele bem macia, e ele tem rápida absorção, ele tem um cheirinho suave, gostoso, e ele tem fator de proteção solar 15, que protege a pele dos raios UV e combate contra o envelhecimento, e eu amo essa proposta, porque além de deixar a pele hidratada, macia, cheirosinha, ainda protege, gente, isso é tudo de bom. E junto com ele eu usei a duplinha dele, o Nativa Spa Kinoa, esse Splash maravilhoso, que tem um cheirinho doce, mas é um doce adulto, sóbrio, mulherão, sabe? Ele é muito elegante, sofisticado, e na minha opinião, esse Splash tem um quê de perfume, gente? Ele também tem um desempenho de perfume na minha pele, tá? Ele fixa, ele projeta muito na minha pele. Usei também o hidratante Instance de baunilha da Eudora, que é maravilhoso, ele tem a textura leve, ele absorve rapidinho, deixa a minha pele macia, hidratada, com aquele toque sedoso, e super cheirosinha, ele tem um cheiro maravilhoso, bem docinho, tem uma baunilha muito gostosa, e junto com ele eu usei esta delicinha, que é hoje o Vanilla Vibe de O Boticário, que é um perfume cremoso, docinho, porém ele é doce na medida certa, ele tem uma baunilha bem tranquila, ele tem uma saída bem fresquinha, gostosa, sabe? Que me lembra uma bala house de menta. É um perfume muito gostoso, e ele tem um coco também delicioso, que me lembra cheirinho de bolo de coco com baunilha. Ele é muito maravilhoso, zero enjoativo, zero invasivo, é uma fragrância que eu gosto muito, e tem um desempenho super bacana na minha pele, e gente, junto com o Instance de baunilha, ele fica perfeito, tá? Muito bom. Usei também o meu Cuba La Vida, o Cuba La Vida, gente, ele tem inspiração no La Vie Belle, é um perfume muito gostoso, tem uma fixação, uma projeção dignas para o preço dele, porque ele é super baratinho, é um perfume que tem um custo-benefício incrível, que se você gosta do La Vie, vale muito a pena conferir, porque é um perfume muito delicioso. Usei também o meu Biografiasi Natura, da Natura. Gente, que perfumão! Ele é um floral adocicado, ele tem uma saída bem amendoada, um doce muito gostoso, uma baunilha maravilhosa, é um doce adulto, sabe? Bem mulherão. Esse é o perfume do poder, extremamente elegante, muito sensual, super envolvente, quente, e ele tem um desempenho muito bom na minha pele, ele fixa e ele projeta bastante, é um perfumão, gente. Usei também o hidratante do Coffee Woman Luck, que é uma delicinha. Esse hidratante, ele tem a textura leve, gente, mas ele absorve rápido, deixa a pele macia, hidratadinha, levemente perfumada, porque o cheirinho dele é bem suave, ele é docinho, mas não é o tipo de hidratante que substitui perfume, tá? Mas ele é delicioso, eu gostei muito. E junto com ele, eu usei a duplinha dele, que é o Coffee Woman Luck, que é um lançamento de Old Boticário para o dia dos namorados. É um perfume docinho, mas é um docinho super tranquilo, confortável, eu gostei muito. Não é uma fragrância inovadora, diferentona, tá, gente? Quando eu sinto o cheirinho, eu tenho a impressão que eu já conheço esse cheirinho. Mas ainda assim, eu amei, é um doce super gostoso, é uma delicinha, eu estou apaixonada por ele. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal, onde eu falo um pouquinho mais sobre ele, que se você ainda não assistiu, vai assistir, porque vale muito a pena, tá? Usei também o meu delicioso Animal Love, que é um perfume que eu gosto muito. Ele é bem docinho, ele lembra algodão doce, pipoca caramelizada, e ele tem um toque floral também, gente, ele é muito bom. Ele segue aí a vibe do Pink Sugar, tá? Na saída dele, eu sinto o cheirinho do açúcar queimado, mas bem menos evidente do que no Pink Sugar. É um perfume que fixa e projeta muito, ele não é nada enjoativo, ele não é nada invasivo, ele é delicinha da vida, gente, e eu acho ele bem mais usável do que o Pink Sugar, tá? Maravilhoso! Usei também o meu Egeo Bomb, de Oboticário, que é um perfume também que eu gosto muito. Ele é doce, mas ele tem o caramelo com sal também, sabe? Que deixa ele bem equilibrado, é um perfume muito gostoso. Eu sinto uma calda de frutas vermelhas na saída desse perfume, gente. Ele é muito delicinha, porém ele é bem linear, e ele não tem grandes evoluções, mas ele é muito gostoso e ele também não fixa muito na minha pele, o que é uma pena, porque eu amo este cheirinho. O outro perfume que eu usei esta semana foi este lindinho. Este é o Femme, da Lady Gaga, gente. Perfume muito gostoso, ele é bem doce, mas é um doce bem adulto, sabe? Bem mulherão mesmo. Ele abre com uma explosão de mel e ele tem damasco também, beladona, e ele tem um fundinho levemente incensado. É um perfume maravilhoso, um cheiro viciante, sabe? Do tipo que você tem que ficar cheirando a tua pele o tempo todo. Ele é muito delicinha. O líquido dele é negro, gente. Ele é maravilhoso, vem com essas garras aqui. É um perfume que eu amo, gente. Que fragrância incrível. E por último, meu povo, porém não menos importante, mas não mesmo, eu usei esta maravilha, esta coisa mais linda da vida, que é o Guti Guilt Intense. Gente, esse perfume é incrível. Ele é um floral oriental. Ele abre com notas florais, com um leve toque de pimenta rosa, sabe? Na evolução, ele vai ficando um pouco mais adocicado. Muito maravilhoso. Para quem gosta de perfumes marcantes e poderosos, com certeza, essa é uma ótima opção. Ele tem cheiro de mulher sofisticada, sabe? Elegante e muito sensual. Fora esse frasco, né, gente? Que é um luxo só. Maravilhoso. Perfume sensacional. Que tem uma fixação e uma projeção incríveis na minha pele. Então, meus amores, isso foi tudo que eu usei esta semana. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Me contem aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês usaram esta semana, porque eu quero muito saber. Fiquem todos com Deus. Um beijão e eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!